Foi na PR-566, em Itapejara do Oeste, por volta das 18h, quando este acidente foi registrado. A ocorrência envolveu dois veículos de passeio, um Gol, que foi parar fora da pista, e este Celta, além de um caminhão. O acidente aconteceu logo após a ponte do Rio Chupim, sentido a Coronel Vivida. Condutor do Gol sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU. A condutora do Celta e o motorista do caminhão não sofreram ferimentos. Não se tem informações de como foi a dinâmica deste acidente.